Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês um lugar muito legal É o lugar do nosso pai favorito aqui nos Estados Unidos Quem vai adivinhar? Escreve aí nos comentários Então se você quer saber já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha e acompanhe o vídeo aí Gente, a Home Depot tá muito assustadora Ele foi palhado, ele foi cadeira, ele agora é cadeira de gols Gente, a gente vai mostrar a Home Depot pra vocês O nosso pai não quer sair, a gente tá com fome, quer ir embora, mas o nosso pai não quer sair E aqui, eu não consigo parar de olhar pra esse barato assim, tá doco É gente, olha a decoração de Halloween Que medo Mãe, olha isso O que que acontece Eu acho que você deu, eu não sei se vai ficar aqui Olha Mãe, vem aqui ó Olha aqui, uma ganha Credo Esse é o nível de decoração de Halloween dos Estados Unidos, pessoal aqui Eles não tem medo de deixar muito assustador Não Eles vejam mais um assustador Primeiro a gente mostra as decorações de lá, depois a gente vai viver A gente mostra as decorações de Halloween dos Estados Unidos, pessoal aqui Não dá medo Oi Olha isso Que linda Ai, que susto Olha Que susto Que linda, Helena Você achou linda? Eu não achei não Essa espantada até que tá bonitinha aqui, ó Esse aqui eu colocaria lá em casa Eu colocaria Eu colocaria 9 9 dólares, né? Olha aqui Olha aqui as piratas Credo Olha as piratas Ai, tem mais É aqui, olha Dá medo Medo, medo Ai Uau Dá medo Dá medo Que susto Eu não tô ligadinha Enquanto Tá Ah I see you I'll get you Grego Agora Gente, que susto Ai Nossa, que susto Você apertou a Helena E eu Vamos tentar esse daqui da bruxa Esse é o último I've heard that this place is a curse past the land On Halloween night, the very bodies will rise back up from the ground and reclaim the souls of others I doubt that's true, but I'm gonna keep this shovel handy just in case Que medo Que medo Você tá meu favorito Time to run I hear them coming Olha Olha Larissa 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 quase caiu pra trás Passo A Serena Seu tempo sai Sendo Não Teixe Sah Cof Sendo Estrela Je fool A If A PENDO Tá muito assustadora Ele foi palhado, ele foi caveiro E agora a cadeira é gigante Gente, olha esses bichinhos A daquilha, a daquilha A daquilha, a daquilha A daquilha, a daquilha Para Helena Os cabecos de cachorro Os cabecos se tornou Na surda, os cabecos Vai Larissa A Larissa não cai aí, ela tá com medo Gente, agora a gente vai pra casa, que nosso pai já pagou, devia ter pagado a loja todinha E agora a gente vai ver o que ele comprou, que ele compra muita coisa E ele se diverte muito Mas não sei como ele consegue É, se ele pudesse ele viria aqui todos os dias Mas não sei como ele consegue se divertir só com isso Sorria